Hoje é o último dia de treino da seleção no CT do Arsenal. Na sexta-feira, a seleção brasileira já vai treinar no estádio de Wembley. É um dos estádios mais míticos do futebol mundial, assim como o Maracanã. O Wembley recebeu vários jogos entre Brasil e Inglaterra. Já recebeu várias finais de Liga dos Campeões. Já recebeu final de Copa do Mundo. É um estádio muito importante. A gente vai mostrar na sexta-feira que teremos acesso ao estádio de Wembley. E mais curiosidades e também imagens deste estádio que vai receber no sábado, às quatro horas da tarde, no horário de Brasília, o amistoso da seleção brasileira contra a Inglaterra. Do lado inglês, a dúvida é se o Harry Kane será utilizado ou não. É um dos principais jogadores do futebol europeu, o artilheiro do Bayern de Munique nessa temporada. Liderão da corrida pela chuteira de ouro, prêmio atribuído ao artilheiro da temporada, mas que torceu o tornozelo no último jogo antes da data FIFA. Ele é a grande dúvida. A Inglaterra ainda tem o Jude Bellingham no Real Madrid, tem o Rashford do Manchester United. Tem várias opções. É um muito bom time, terceiro do ranking da FIFA, mas na dúvida se poderá ou não utilizar o seu principal jogador.